Em horas que pensamos está só Em horas que estamos como Jó É tanta prova As lágrimas nos olhos já não vêm O coração aperta e ninguém Abriu uma porta Sentimos em um beco sem saída É como se o mundo desabasse sobre nós Mas de repente a luz do fim do túnel A areia expulsa a escuridão É Deus quem vem chegando com a provisão Ele está vindo como exército dos céus Trazendo o bem, são tem bandeja em suas mãos Pra te servir de tudo o que está faltando Na tua casa vai mandar embora Toda solidão vai te exaltar Em meio à multidão Você vai ver que nada foi em vão Deus quem está agindo Na tua vida, meu irmão Sentimos em um beco sem saída É como se o mundo desabasse sobre nós Mas de repente a luz do fim do túnel A areia expulsa a escuridão É Deus quem vem chegando com a provisão Ele está vindo como exército dos céus Trazendo o bem, são tem bandeja em suas mãos Pra te servir de tudo o que está faltando Na tua casa vai mandar embora Toda solidão vai te exaltar Em meio à multidão Você vai ver que nada foi em vão Deus está agindo na tua vida, meu irmão A tua vida, meu irmão A tua vida, meu irmão A tua vida, meu irmão